E aí, quanta porcaria. Que é isso? Senhor, peraí. Eu já vou já também, já estou pronta já. Gente, olha só o que meu sobrinho trouxe pra casa. Sabe o que eu chamo de porcaria? Porque isso aqui faz mal à saúde. Olha, uma, duas, três. Mas ele ganhou essas coisas aqui, né? Foram o que ele já comiu. Então, vamos lá. Parece que o chiclete não foi lá. É. Só um do chiclete isso aqui. Bastante bau. Pirulito. Prejudicial à saúde. É como o cigarro. Caiu um aqui no chão. Deixa eu ficar aqui. Caiu um. Um pirulito. É. Obrigado.